O Ministério da Saúde tem promovido campanha para garantir a imunização de crianças e adolescentes contra o vírus HPV e a meningite C. Poços já começou o trabalho de vacinação em 19 escolas das redes municipal e estadual. O Rafael, de 12 anos, estava com medo de como seria a vacina. Eu estava com medo, eu estava achando que ia doer muito, porque eu já vi muita gente falando que ia doer e tal, mas na hora eu acho que doeu um pouquinho por causa que eu fiquei com muito medo, sabe? Mas eu acho importante isso, eu acho que foi bom. E não é só o Rafael que estava com receio. A Clara levou o cartãozinho de vacina e precisava de uma dose contra meningite, mas ela teve apoio. A amiga Ana Clara fez questão de acompanhá-la, afinal, amizade é para todas as horas. Eu fiquei nervosa, né, porque eu não sabia o que eu ia tomar. Aí a Ana Clara falou assim, ai, eu vou ficar com você. Aí eu falei, nossa, eu estou com muito medo. Aí ela chegou e falou assim, começou a me abraçar, né? Aí eu fiquei, ai, como se fosse a minha mãe, né, porque minha mãe toda vez ficava comigo. Aí agora ela não está, aí a Ana Clara veio e eu fiquei feliz. Desde quando eu estava no primeiro ano, desde muito tempo, eu sempre ajudei muitos outros. Aí, como a Clara, assim, às vezes fica nervosa, eu queria vir aqui ajudar ela também. A imunização contra o HPV é feita em duas doses que devem ser aplicadas no intervalo de seis meses. A gente vai estar introduzindo, né, o esquema de HPV, primeira dose, ou completando o esquema, segunda dose. Meningite, de acordo com a situação vacinal, a gente vai estar dando uma dose única ou um reforço. E triviral, que a gente vai estar completando o número adequado de doses, para as crianças que ainda não possuem duas doses de triviral. Essa ação faz parte do PSE, Programa Saúde na Escola, e a família precisa autorizar a vacinação. A Secretaria de Saúde disponibilizou para a gente um formulário. Nesse formulário constam as informações das vacinas que serão dadas. E aí, somente as crianças que não assinam esse termo não recebem a vacinação. Mas, às vezes, o motivo é porque eles já foram vacinados. É importante porque tem umas crianças e adolescentes que não tomam a vacina, e o postinho de saúde vem cá para vacinar elas. Devem ser vacinados contra o HPV meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Neste ano, o Ministério da Saúde ampliou a faixa etária da vacina contra a meningite C, que agora passa a ser de 11 a 14 anos. Eu peço para as mães que vão estar recebendo, a gente está fazendo nos colégios municipais, quem estiver recebendo, mandar o cartão do seu filho, autorizar que seja feita a vacinação, vacinas extremamente importantes. A pessoa previne várias doenças gravíssimas. Então, os pais que ainda não foram vacinados, mas que ainda serão, colaborem conosco, mandem o cartão, autorizem que sejam feitas as vacinas. E nas escolas que não estão sendo realizadas também, essas mesmas crianças que estão nessa faixa etária, procurar a sala de vacina mais próxima. Todas as salas já estão com o reforço dessas vacinas, para poder receber as vacinas. Além da vacinação, aqui na escola Vitalina Rossi foram conferidos o peso e a altura dos estudantes para prevenir fatores de risco. Para fazer uma triagem de fatores de risco precocemente, para doenças futuras, como diabetes, hipertensão. Então, nessa triagem, a gente verifica obesidade, desnutrição e tem como a gente intervir precocemente.